Esporte 10 trazendo aí uma matéria inédita, ela foi live com o sensei Regis Cândido da Silva, quinto dan, ele que falou do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, dando uma palhinha aí de tudo que acontece, das normativas, das leis, é muito importante a gente ficar por dentro disso, tá pensando que as coisas estão soltas? Estão soltas não, tá tudo muito bem fiscalizado, muito bem vigiado por aí, tá bom? E ele fala um pouquinho disso com a gente agora no Esporte 10. Nós estamos aqui iniciando o curso Despertar do Sensei, que é um projeto idealizado aí pela Delegacia Regional e homologado pela Federação Paulista de Judô. E com certeza nós buscamos atingir o objetivo de estar contribuindo na formação de todos que estejam aqui presentes e todos que passem aqui por esse vídeo, que consiga absorver um pouco de conhecimento e leve aí para a vida, e, claro, consiga aplicar isso no seu dia a dia, seja na sua academia, na sua associação, no seu clube, na sua escola, em todas as suas áreas, né? Falando para vocês aqui sobre o Estatuto da Criança e Adolescência, basicamente, vou falar para vocês não totalmente, 100% direcionado ao direito, porque o direito em si, ele não vai nos agregar muita coisa, né? Penso eu que nós temos que pegar um pouco do direito, né? Pegar um pouco do direito e mesclar na nossa atividade, que é a aula, que é o dojo, né? Que é o treino, e aí para o faixa marrom, para o faixa colorida, ele ter embasamento para a hora que ele subir no dojo e ele ser o responsável pelaquela aula, ele ter embasamento para ele ter um pouco de conhecimento, para ele saber o que ele vai fazer diante de cada situação que apresenta dentro do dojo, dentro da aula dele, né? Nós não temos aqui a pretensão de formar vocês aqui ao ponto de vocês serem totalmente especialista em direito, voltado para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, algumas coisas eu vou abordar, isso daqui dá para ser usado na aula, isso daqui dá para ser pego de tal forma, isso daqui vocês têm que tomar cuidado com tal coisa, e aí a gente vai desenvolvendo, vai explanando as ideias, as propostas dos slides que eu preparei para vocês, e tentando juntar a teoria junto com a prática dentro da minha vivência profissional. Eu me graduei a faixa preta primeiro, Dan, em 1997, né? Então, eu tenho um pouco de tempo aí na estrada, um pouco de tempo na estrada com propriedade diante das tantas vivências que eu já tive em cima do dojo, em cima de um dojo, seja dando aula, seja treinando, seja ministrando treino para todos os níveis, né? Criança, adolescente, para quem vai fazer uma coisa interessante, vocês terem isso em mente, quem é o seu aluno, quem é o seu público, né? Isso é super bacana vocês terem isso em mente. Ah, o meu público, ele é voltado para a competição. Opa, a minha aula vai ser direcionada, a minha aula, o meu plano de aula tem que ser direcionada para quem vai competir. Ah, o meu público que está aqui em cima do dojo hoje, nesse horário, é para quem é participante, é aquela pessoa que está ali para fazer manutenção do corpo, fazer uma atividade física, suar, deixar ali os estresse do dia a dia, e vai para o dojo, vai para a academia, põe o judogi para tirar um pouco do estresse do dia a dia, dar uma relaxada, dar uma suada, fazer um randori ali e não tem pretensão de competir. Opa, esse é o outro público. E aí tem os outros públicos que são a criança, né? De quatro a seis anos, quatro a sete anos, é um público também que vocês têm que tomar, fazer um cuidado, uma aula diferenciada para esse público. Vocês podem até pegar o gancho do sensei em Balduinho, de jogos lúdicos, né? E aí vocês, eu até costumo chamar, dizer que vocês podem pegar um relógio, né? Um percentual de 100%, aí você pega judô para criança de quatro a seis anos, quatro a sete anos, judô é 10% e lúdicos, brincadeira, desenvolvimento, coordenação motora, né? Lateralidade, espacialidade, isso tudo seria 90%. Então você tem 10% de judô e 90% de lúdicos. E aí você vai invertendo essa balança conforme a criança vai crescendo, tá bom? Estou entrando um pouquinho aqui na aula do sensei em Balduinho, mas se me permitem aí, é como eu elaboro, é como eu faço o planejamento da minha aula. Aí é onde eu entro na criança de sete a dez anos, sete a onze anos, aí eu tenho lúdicos, brincadeiras, já chega a 40% e judô 60%. Então vocês vão tendo um pouco de discernimento para poder balancear isso daí, tá bom, pessoal? Bem, falado isso, né? Mas vamos partir para o nosso tema aqui. Com relação aos direitos humanos, o que acontece? Os direitos humanos surgiu diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos que aconteceu em 1948. Ela foi advinda após a realização da Segunda Guerra Mundial, porque muitas atrocidades foram feitas na Segunda Guerra Mundial, onde não existia nenhuma lei de direitos humanos. E aí essa declaração, ela enlencou 30 artigos falando quais eram as leis que seriam respeitadas os direitos humanos. Direito à vida, direito à crença, liberdade à crença, direito à propriedade, porque naquela época não se tinha direito nenhum. Naquela época, o direito era simples e puramente regido pelo imperador ou pelo rei, entendeu? E aí era de acordo com o que ele queria. Ah, ele gostou da sua casa, porque a sua casa era bacana, tinha um... nascia para o lado do norte, o sol pegava de manhã e a tarde era fresquinho, ele ia lá e confiscava a sua casa. Ah, ele não gostou da tua cara, o rei não gostou da sua... não foi com a sua... não teve sinergia, né? Teve... ele não gostou do seu cabelo, alguma coisa assim, ele mandava matar você. Então, era feito dessa forma, né? Que... não existiam os direitos. E aí, paralelamente, quando veio o direito depois da Segunda Guerra Mundial e foi feita a declaração dos direitos humanos com os 30 artigos, né? E aí, o primeiro artigo da declaração dos direitos humanos, claro, sem dúvida nenhuma, é todos são iguais perante a lei. Então, até mesmo questões naquela época, quem tinha muito poder aquisitivo, ele tinha direito a ser eleito. E quem tinha pouco poder aquisitivo, não poderia ser eleito, ele não poderia ser... ele nem poderia disputar uma eleição. Então, isso daí era direito a voto e ser votado, que pega um gancho no nosso... no nosso Estatuto da Criança e Adolescência, que é os deveres e os direitos, também, que nós vamos falar mais lá pra frente, tá? Dentro a... o elencada dos direitos humanos, aí, ele se dividiu, podemos dizer que ele se divide em três formas. Ele tem direito civil, que é direito à vida, direito ao nome, todos os direitos civis que nós temos, né? Direito à liberdade, direito à expressão. Ele tem os direitos políticos, direito a voto, a pessoa de... tem direito de ir e vir, permanecer, né? É o direito dos políticos. E, por fim, os direitos sociais, né? que é o lazer, é o Estado... é o lazer, o entretenimento, o desporto. E a divisão entre o direito civil e os direitos sociais é o seguinte, que nos direitos civis, o Estado, ele não tem autonomia nenhuma, ele não intervém, não tem ação do Estado, tá? Então, você tem direito a uma propriedade, então o Estado passado a fase do autoritarismo, absolutismo, que os reis mandavam em tudo, ele chegava lá e confiscava sua casa e acabou. Já no século XVIII, na fase do iluminismo, que começa a se inserir o capitalismo, aí sim entra essa questão que o Estado deixa de ter a soberania em cima de você que passa a ser os direitos civis passam a ser respeitados e o Estado, ele não intervém na vida do cidadão. Já nos direitos sociais, é o contrário, o Estado, ele intervém, ele é pesado com relação aos direitos sociais. Por quê? Porque o Estado passa a ser responsável pela saúde, o fornecimento de saúde, né? o cuidado da população, todos que chegam lá com algum problema, eles vão ser atendidos, o Estado não pode negar, inclusive, isso é uma das cláusulas pétreas, né? Ninguém pode negar socorro, né? Prestar socorro hoje no Brasil. E o Estado, ele é obrigado a fornecer cultura, esporte, lazer, né? A cultura são shows beneficentes e tal, eles criaram a questão do direito ao estudante, a carteirinha de estudante paga meia, em alguns shows não pagam, isso tudo, o Estado, ele regula todas essas atividades, tá? E aí, voltando um pouquinho pra cá, né? A fase absolutista do rei e versus o capitalismo revolucionário. O capitalismo revolucionário, ele se pautava basicamente em três pontos também, que é a igualdade, liberdade e fraternidade. Ele se pautou nesses três quesitos. E aí, sim, ele entrou carregando isso daí do século XIX e do século XIX aí começa o despertar, né? Direitos trabalhistas entraram em voga, quem, já no século XIX, quem era, tanto faz você ser empresário ou ser trabalhador informal, você pode concorrer às eleições, o Estado não ia chegar e tomar sua propriedade, né? Ou o presidente chegar e mandar matar você, isso é totalmente contra a democracia. Então, a palavra democracia, ela começou a surgir a partir desse tempo aí. Tá bom, pessoal? Isso daqui é bem sucinta mesmo, só pra dar uma pincelada aí pra vocês, tá? pra falar sobre direitos humanos. Espero aí que vocês tenham gostado, né? E eu possa ter colaborado com a formação de vocês. Eu já fui faixa marrom, busquei muito conhecimento, corri muito atrás e eu consinto vocês, que vocês se dediquem, corram atrás, porque ser professor é um dom divino e nós não podemos dispersar, despertar esse dom. Tá bom, pessoal? Eu acho que todos aqui têm condições de dar o seu melhor e não dê menos do que o seu melhor. E acredito que vocês vão ser abençoados por Deus no trabalho que vocês forem desenvolver. E se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, todos os professores estarão à disposição de vocês para tirar as dúvidas ou alguma orientação ou alguma coisa que ficou. Tá, pessoal? O nosso intuito aqui é ajudar vocês da melhor forma possível para que vocês se tornem profissionais melhores ou que tenham esse início de formação melhor. Agradeço todos aí. Viu aí, né? Importante conhecer um pouquinho das leis. Tá pensando que a coisa fica solta? Fica não. E a gente tem leis muito severas e muito pertinentes. Isso é importante dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabéns aí ao Sensei Regis Cândido da Silva que dominou muito bem o assunto. Beleza? E fica sentadinho que daqui a pouquinho tem mais judô. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho das coordenações motoras com ele Marcelo Rodolfo Queiroz. Quinto dano.